Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Sobre o autor James Russell Miller nasceu em Frankfurt Springs, no estado da Pensilvânia. Foi pastor da Igreja Presbiteriana, editor e autor de mais de 80 livros que venderam 2 milhões de exemplares durante sua vida. Seus livros têm inspirado leitores em todo o mundo a buscarem uma vida mais próxima de Deus e de sua palavra. Prefácio Esta, com certeza, é uma lição que nunca conseguiremos concluir enquanto vivos. J.R. Miller, com bastante sensibilidade, percebeu isto e nos ensina alguns princípios primordiais para o exercício do amor. Concordo em gênero, número e grau, que o maior obstáculo para praticarmos o verdadeiro amor somos nós mesmos. Se olharmos para dentro em busca de um amor genuíno, é bem possível que o encontraremos debaixo dos nossos desejos, egoísmos, ambições, interesses e indiferença, entre outras coisas. Em sua abordagem, Miller traz uma máxima de grande profundidade. O amor não busca a si mesmo. Esta declaração expressa praticamente toda a profundidade de um amor verdadeiro. Em consonância com esta declaração, encontramos um texto na palavra de Deus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. João 15, 13 Numa primeira leitura, poderíamos pensar que o texto se refere apenas ao sacrifício da própria vida em favor de alguém. Mas, ao lermos o texto de J.R. Miller, percebemos que o seu alcance é bem maior do que a morte física. Segundo Miller, o amor é renúncia, abnegação, um abrir mão constante de tudo o que possamos achar ser de nossa propriedade. O amor incentiva, apoia, consegue enxergar a possibilidade de sucesso mesmo em meio ao fracasso. Nunca pensa em si mesmo, mas tem como prioridade tornar o outro melhor. E isto em detrimento até mesmo de seus desejos e objetivos pessoais. Não foi isto o que Jesus fez em todo o tempo e quem esteve entre nós? Mas há um lado do amor que Miller apresente com muita responsabilidade. O verdadeiro amor não é leviano, no sentido de empurrar o próximo para uma experiência de amor fantasiosa e falsa. O amor, entre outros, tem o poder de nos estimular a realizar apenas o que é possível e não nos empurra para alvos utópicos e inalcançáveis. A realidade é uma grande amiga do amor sincero. Nesta obra, você aprenderá que amar é muito mais do que dar presentes, fazer elogios soltos, bajular ou mesmo tentar impedir que o outro experimente a dor. Mas, segundo seu autor, quando aprendemos a amar não tentamos fazer com que o nosso amigo pare de chorar diante de uma perda pessoal, mas choramos com ele. Não olhamos para suas derrotas com um olhar de dó, estimulando ainda mais a sua autopiedade, mas tentamos levá-lo a enxergar que ainda existe um caminho que não foi trilhado. Enfim, aprender a amar é uma tarefa de extrema grandeza, como também de grande dificuldade, pois não há como viver nesta dimensão sem vivermos aquilo que Miller apresenta como um dos grandes significados do amor. O amor não busca a si mesmo. Descobrir o grande tesouro que está por detrás desta afirmação é uma grande aventura para cada um de nós. Se pensarmos que o amor não busca a si mesmo, então podemos até entrar em um estado de frustração e vazio. Porque, se amar é não buscar a mim mesmo e nem as coisas que entendo ser meu direito, por um momento podemos perder a direção e o sentido de viver. Mas o grande mistério disto é que quando eu entendo que o amor não busca a si mesmo, só resta uma direção a seguir, qual seja, aquela que me leva diretamente ao meu próximo, que necessariamente não precisa ser alguém do meu círculo de amizade. Mais uma vez, preciso lembrar que foi assim que Jesus fez. Ele amou a todos, independente de quem fossem. Ele comeu com os pecadores, conversou com a mulher samaritana rejeitada pela sociedade, tocou no leproso, perdoou e amou aqueles que o colocaram naquela cruz. O amor não busca a si mesmo. Há muito o que se aprender sobre tão imenso e profundo tema, e ninguém poderá esgotar este assunto, mas, certamente, ao ler estas linhas de J.R. Miller, você sairá enriquecido e edificado. Há um tesouro aqui que não apenas abençoará você, como também lhe tornará alguém melhor, alguém que irá descobrir que é possível amar como nunca. Sinceramente, é isto que eu desejo para você, e é isto que eu desejo para mim, amar sem buscar a si mesmo. Roberto Caputo, autor de Por que Tenho de Sofrer, Editora Oxigênio Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.